Isso mesmo, essa é a segunda edição do Arpa Musical que faz parte do Projeto Celebra e essa apresentação acontece neste sábado, dia 2 de dezembro. Aqui comigo já o idealizador do projeto, Daniel Andrade, uma apresentação que está sendo preparada de forma muito especial para todos. Com certeza. Tudo bem com vocês? Quero fazer esse convite especial, esse é o nosso segundo ano do musical Arpa Cristã e o Projeto Celebra está apresentando ao público, a todos e como sempre aqui na Catedral Betel. Agora, como é que surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa foi ouvindo o líder, o Bispo Roberto Lopes, fazer algo diferente, então nós colocamos em prática, juntamos alguns cantores e montamos esse musical. De certa forma, uma celebração de fim de ano também para evangelizar o público. Isso é necessário, fazer o diferencial. Nós temos várias prévias, mas aqui no dia 2, sábado agora, eu convido você para estar assistindo completo o musical Arpa Cristã. O que é que o público vai encontrar aqui no musical? Tem cenário, tem uns carros antigos aqui na porta da igreja, né? Muitos cantores louvando ao Senhor Jesus e você sendo tocado através de cada louvor. E venham conosco. Então, cenário preparado para todo mundo garantir aquela céu. Com certeza. Agora, eu converso com o Bispo Roberto Lopes, presidente das Assembleias de Deus Betel, aqui em Segipto, de fato, uma oportunidade única e um momento de introspecção, né? Em uma das passagens bíblicas, primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, né? Em uma das passagens bíblicas, o próprio Jesus diz, honra a quem tem honra. E essa iniciativa que nós tivemos juntamente com Daniel Andrade, que é o líder do Projeto Celebra, o ano passado, quando a Arpa Cristã completou 100 anos, é o inário mais antigo do planeta. E o Brasil, as igrejas não se movimentaram, e Deus deu essa ideia para nós, fazer alguma coisa que honrasse, que desse ênfase a essa data tão importante do centenário da Arpa Cristã. O inário da Arpa Cristã foi, ele teve início no ano de 1922, para você ter uma ideia. Quando as igrejas se preocuparam em dar para os irmãos uma qualidade de cânticos, de louvor, de músicas diferenciadas, inclusive de algumas que existem hoje, que falam de sofrência, de angústia, de dor, de traição. Então, o Arpa Cristã veio para contrastar tudo isso, trazendo vida, esperança, mudança de vida. Então, a gente tinha que honrar. Esse é um evento não só para cristãos, mas aberto a todo o público. Sério, com certeza. Esse evento é um evento que, inclusive, já é calendário. Natal iluminado, interiores, muitas cidades do interior, convidando o Projeto Celebra, a equipe do Projeto Celebra, para ir se apresentar lá. E começou aqui. E está se expandindo. Já fiquei informado que no Paraná, um grupo também quer informações de Daniel, para ver como é que faz, porque querem pegar o modelo nosso aqui de Sergipe, que está se espalhando para o Brasil. Uma coisa boa. Então, vamos acompanhar uma palhinha do que vocês vão poder encontrar aqui no próximo sábado. Vamos de palhinha. Com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Porque vivi, vivi, posso ter Então, só reforçando, o evento acontece aqui na Avenida Barão de Maruim, número 545, às 19h, dia 2. No próximo sábado está todo mundo convidado e a entrada é gratuita. Obrigado.